...tases pra se guardar na memória e não aplicar na vida. Nunca desista do sonho, se não encontrar numa padaria, procure na próxima. Qualquer idiota é capaz de pintar um quadro, mas somente um gênio é capaz de vendê-lo. Tudo é relativo. O tempo que dura um minuto depende de que lado da porta do banheiro você está. Roubar ideias de uma pessoa é plágio, roubar de várias é pesquisa. Devo tanto que se eu chamar alguém de meu bem, o banco toma. Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, na sopa é muito. Eu queria morrer como meu avô, dormindo, tranquilo, e não gritando desesperadamente como os 40 passageiros do ônibus que ele dirigia. É Morrique! A ansiedade. Aplausos